Detroit, num futuro próximo. O policial Alex J. Murphy e sua parceira Annelius lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que investem. Depois de ser mortalmente ferido em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de Titan na prova de bala. Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador, ele se tornou o mais moderno Super Tira. Robocop Projeto Semente Mortal Versão Brasileira Finalmente, a primeira fase, nosso projeto está completa. A experiência atingiu a maturação. Começar a fase 2, articulação. Sim, doutor Iger. Vitaminação ativada. Excelente! Uma vez que nossa criação absorva vitaminas suficientes, eu... Olha, algo está errado! Ei! Ah! Doutor Iger, o que está havendo? Minha criança está escapando. E se ela alcançar a cidade? Oh, Deus me ajude! Deus me ajude! Ficar aqui de plantão nas três noites mais úmidas do ano. Quer saber de uma coisa, Murphy? Tudo que nós vamos pegar nessa ronda é um tremendo resfriado. E, Arthur, acho que nossa espera acaba. Vamos recolher essa igreja! Bom, Barcero, então vamos pegar esses malandros antes que eu me resfri. Vamos embora! Primeiro de aneiro, Cris. A lei é assim. De acordo com o porta-voz da Produtos de Consumo, Omni, a nova usina de energia atômica será a primeira desse tipo a ser construída, fornecendo energia segura tanto para Detroit quanto para a vizinha Delta. E o melhor de tudo, não vai haver mais o perigoso lixo atômico. Nada de lixo, companheiro, mas você vai para o lixo primeiro. A não ser, é claro, que sua fólice de seguro seja paga. Eu pago como sempre eu pago. Não. Eles pagarão com uma liberdade de... Vocês são acusados de extorsão. Podem ir largando tudo e venham para cá quietinho. Eu estou todo quietinho. Ele não é um humano. O que é isso? Cop, atrás de você, cuidado. Tome isso, seu cabeça de lata. Não foi assim que sua mãe ensinou. Minha mãe, olha, é difícil. Despertinho, não é, garoto? Se eu fosse você, pare eu ver. Olha, como quiser. Pode me levar preso, eu vou para qualquer lugar com o senhor. Não vai me levar, não. Pare aí, ou eu atiro. Pare! Talvez eu consiga pegá-lo. Talvez eu consiga pegá-lo. Não, dessa vez eu vou conseguir escapar. Ai, meu Deus! Pensou que conseguiu fugir de mim? Estou lhe dizendo, são os homenzinhos verdes. Eu os vejo sempre. Eu não sei como agradecer a vocês. Esses malandros estavam me extorquindo. Nós fizemos nosso serviço. Vamos, Murphy. Vamos levar esses malandros em cana e depois vamos mudar de roupa. Mas o que está acontecendo aqui? Por favor, nos ajude, policial. São monstros de Marte. E um deles nos atacou. É melhor pedir reforço. Eu vou investigar. Murphy, espere! Por que é que sempre sou eu que fico de babá? Termográfico. Parece mesmo um problema. O que quer que seja isso, rouba a energia. Eu já tenho o que fare. Me solte. É melhor acabar com isso. Agora. Algo de expulsão. Tem alguma coisa errada. Mas o que é isso? Foi para aquele lado que Murphy foi? Algo de errada, companheiro. Algo de errada. Move! Que isso são isso? Não posso... localizar! Iliussi, avasse-se! Não,助que-se. Vem na moça! Vamos Murphy, temos que cuidar de um monte de malandro, vamos! Meu Deus! Eu não acredito. Nada de tem essa montanha de geleia. Ela se alimenta de arrepios. Você está na hora de pedirmos ajuda. Guardem suas armas. Você ouviu isso? Você também é um homem de lado. Guardem as armas. Ele está falando sério? Explique-se melhor, Redcock. Ordem da OCP. A criatura não deve ser ferida. Temos que contê-la até o Dr. Iger chegar. Você está doido, Redcock. Olha só para aquela coisa. É uma ameaça que deve ser, Redcock. Redcock. Quem é mesmo uma ameaça? Ele só está gripado. Coitadinho. Mantenha essa bomba ambulante longe de mim. Denise Redcock, olha. A criatura está fugindo. Detenha! Obrigada por ajudar, Kenyon. Eu só estava seguindo ordens. Ei, o que está fazendo? Preciso de uma resposta. E agora? Ah, é uma pena, policial. Mas ninguém tem permissão de ver os arquivos secretos da OCP. Preciso de uma informação. Com licença. Mas eu posso perder meu emprego. Cécio, todos nós vamos perder muito mais se ele não olhar este arquivo. E o que é que vocês estão procurando? Quando eu encontrar, todos vamos, sabe? Nós vamos. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Você tem que se desligar. Aqui. É o projeto Semente Mortal. Uma forma de vida artificialmente criada capaz de colocar qualquer nação não cooperativa de joelhos ao drenar toda a sua energia vital, a não ser, é claro, que atenda nossas exigências. Eu não acredito. É a velha conversa de defesa, mas numa escala global. É, mas fugiu do controle. E agora, a Semente Mortal vai... Ah, ah, ah. Essa não. De novo não. Eu estou perdido. Eu estou... Ah, eu sinto isso. Bravo. Vamos, cowboy. Melhor dar uma revisada em vocês de perto. O que quer dizer com ela fugiu? Sinto muito. Sinto muito, senhor. Mas o resultado da experiência foi imprevisto. Ela fugiu antes de poder... Eu não quero ouvir desculpas, doutor Ingeri. O senhor criou essa coisa. Agora é seu dever encontrá-la e destruí-la. Mas senhor, a ACP investiu nesse projeto tanto dinheiro quanto reputação. Talvez a criatura possa ser capturada e controlada. Muito bem, doutor Ingeri. Tem 24 horas para salvar o projeto Semente. Todos os seus circuitos estão em ordem, Alcocó. Não é esse o problema, Rusp. Parece que o lado humano dele é que está muito doente. Mas o sistema mecânico foi concebido para reagir contra qualquer doença que a medicina possa curar. Ainda há uma coisa que não pode curar, doutora Tyler. O resfriado comum. O resfriado. Realmente, policial Lewis, eu acho que devia cuidar da sua vida e deixar o diagnóstico médico para eu. O que é que você acha que vai, Robocop? Pare! Volte aqui! Eu sou sua médica! Come duas aspirinas e me chame pela manhã. Droga! Ei! Lá está ela! Captar a energia daquela coisa foi fácil, doutor. Capturá-la é outro assunto. Não vai haver problema, tenente. Desde que siga minhas instruções. Você é o conselheiro civil neste caso. Logo, você dá as ordens. Muito bem, pessoal. Começamos com o plano A. Usem a rede elétrica. Ah, a semente mortal consome a energia da rede. Vamos tentar o plano B. Vamos lá, rapazes! Estava certo. Foi a baixa temperatura que finalmente a dominou. A terra vai cheio! Você tem alguma ideia brilhante, doutor? Eu, eu, eu... O que esse forque fugante faz aqui? Eu preciso atrair a serente mortal para longe. Mas, Murphy, você não vai aguentar outro round com essa coisa. Isso faz parte do meu show. Disfunção. Não, o monstro é vaído pelo sistema de eletroforça do Robocop. Manger, cuidado! Ah! 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 Disfunção. Viveu de energia oitenta por cento. Ah! Disfunção. Ela está matando o Robocop! Energia circulando rapidamente. Não posso aguentar muito tempo. Ah! E aí? Ah! Bom apetite, semente mortal. Ah! Ah! Manger! Ah! 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 Não se preocupe, eu ainda não fui bem. Murphy, deixe-me ajudá-la. Sua lata ampla, Murphy. Se não tivesse desobedecido minhas ordens e nos atrapalhado, minha equipe diria pego essa coisa. Mas agora, graças a sua intervenção... Cosa essa, tenente! Vamos, Murphy, vamos deixar você novinho em folha. Pelo menos, espera. Você realmente se cedeu desta vez, Robocop. Sérios danos mecânicos, nível de energia baixíssimo, e o seu resfriado piorou bastante. Eu sinto muito, doutora. Eu sinto muito, doutora. E deveria sentir mesmo. Mais um espirro e pode causar um curto-circuito permanente no seu sistema cibernético. Então, talvez seja a hora para um elixir mágico. Mas que bobagem é essa agora? É uma sopa quentinha de cebola. Sopa para um ciborgue, francamente. Pode crer, doutora. O remédio tradicional da minha mãe para resfriados. Tem gosto de pôr. Isso mesmo, Murphy. Tome sua sopa, come pôr-se e pôr-se. Aqui é Casey Wong, da agência de notícias, com exclusiva cobertura ao vivo da inauguração da primeira usina de fusão nuclear de todo o mundo. Bem impressionante, não é? Bem, todos aprovam a mais nova e dispendiosa instalação da produtos de consumo ônibus. Contudo, a usina deve ser inaugurada graças ao fundador e diretor da OCP. Sim, não, não. Bem-vindos ao primeiro dia do futuro. É minha honra e privilégio inaugurar oficialmente esta nova instalação da OCP, que vai fornecer energia limpa e barata para Detroit e Delta por muitos anos. E agora, que se passa a energia? Agora! Ah, não pode ser. O que aconteceu agora, doutor horror? A semente mortal está se aproximando rapidamente da usina nuclear. Se ela absorver a energia da usina, ficará absolutamente invencível. Oh, droga! Se quer fazer, essa operação é ridícula. Vamos, homens! E como tenho certeza de que todos vão se desconforto, este é outro esplente exemplo de progresso da reta de tecnologia da OCP. Mas, está tudo está vendo? Maldito, doutor Hitchley. Ele me assegurou que podia capturar aquele mutante casual. Atenção, polícia! Destrua a semente mortal! Você ouviu, chefe! Desta vez fazemos a coisa certa. Plano H e Hedgecock! Ei, não deve atacá-la! Suas armas só farão a semente mortal ficar mais forte! Minhas ordens são simples. Atirem! E continuem atirando até essa gelatina se desmanchar! Isso é como atirar da parede de um celeiro! Ha, 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 ha! Estou muito desapontado, doutor Hitchley. Este projeto todo ficou muito prejudicado. A semente mortal se dirige a um núcleo central de energia atômica E se chegar lá então, estamos perdidos E não vamos ter lucros Mofi, eu acho que você não está pronto para voltar lá Minhas diretrizes básicas suplantam todo o resto Devo proteger os inocentes Mofi, assim você vai se matar Mofi, o que você está tentando fazer? Só há um modo de deter a semente mortal Preciso absorver a energia do núcleo atômico Análise do núcleo atômico completo Mas isso é loucura, você não vai sobreviver Ninguém, nem mesmo os ciborgues vivem para sempre Não posso conter a energia Faz tempo Mofi Mofi Mofi, você conseguiu A semente mortal já não existe Parabéns por um serviço bem feito, Robocop Dom bom, RoboSan E obrigado por salvar a cidade do meu projeto científico Isso faz parte do meu trabalho Mas que cara Agora diga Como está meu parceiro, Dr. Roosevelt? Ah, ele está bem, Lewis Parece que a sopa de cebola da sua mãe Fez um milagre Ela nunca falhou Parece que eu acabei pegando o rastreador do robô, Roosevelt Saúde Obrigada, Robocop Ah, desculpe Oh, Lewis Será que você poderia trazer aquela sopa de cebola Para eu experimentar um pouco? Sopa? Para uma identita? Eu me reando Eu me reando Ó, eu eu vou criar G descobrir Quer dizer Cando Não vai Prazer Eu Transcrição e Legendas Pedro Negri